Estação Notícias TV Olá pessoal, um abraço aos nossos telenautas sempre ligadinhos aqui no Estação TV. Hoje conversando aqui direto do Instituto São Jerônimo com a nossa Miss Brejo, também com a fisioterapeuta Elaine Barros e com Gigi Araújo que é nutricionista do Instituto São Jerônimo. O Instituto São Jerônimo que está promovendo a nossa Miss Brejo que vai participar do concurso Miss Pernambuco 2017. Edivana Isidio, um abraço para você desde já, obrigado pela entrevista conosco aqui. Miss Brejo 2017 vai participar quando do concurso Miss Pernambuco? Dia 26 desse mês, já na próxima semana, no Hotel Canários de Gravatá. E você, qual a tua idade, está estudando, conta para a gente um pouco do teu cotidiano. Eu tenho 18 anos, nasci daqui em Brejo mesmo, estudo na escola André Cordeiro, pretendo cursar Medicina Veterinária. E a expectativa para esse concurso? É muito grande, é um nervosismo enorme e eu nem dormindo direito estou conseguindo, porque é bem complicado, uma agenda muito extensa, acordo de manhã, vou para a escola, saio da escola mais cedo para resolver as coisas, bem puxado mesmo. E concursos, você já participou de vários ou está começando agora? Como é que foi? Você já participou de vários concursos ou agora, depois de Miss Brejense 2017? Esse é o grande concurso teu? Esse é o grande concurso, eu já participei em um concurso na escola, mas assim, com essa magnitude enorme, só o Miss Pernambuco mesmo. Muito bem, desde já boa sorte para você estar no concurso. Então aqui gente conversando com a nossa Miss Brejo, que vai lutar para ser a Miss Estadual. E a nossa Miss Brejo está sendo muito bem cuidada, aqui no Instituto São Jerônimo. Elaine Barros, fisioterapeuta, está com massagens relaxantes, é para a nossa Miss? Isso mesmo pessoal, a gente está trabalhando nossa Miss, para trabalhar todo o relaxamento, para ela chegar bem tranquila no dia do concurso, né? A gente está fazendo massagens relaxantes, com o intuito dela liberar endorfina e ficar mais tranquila e fazer tudo exatamente como ela vem, ela vem treinando, vem se exercitando, a passar ela direitinho para ficar bem concentrada. É importante a massagem relaxante para ela, que está nessa tensão toda, dividindo os ensaios, também os estudos, é bem intenso para ela, né? Exatamente, uma vez que ela já está com a agenda muito cheia, ela faz muita fotografia, ela ensaia bastante, então como não liberar? Como ela já está falando a você que ela não está conseguindo dormir, então uma forma da gente fazer com que ela relaxe, com que ela durma, com que ela esqueça um pouco esse Miss Pernambuco, o dia do Miss Pernambuco, né? Do dia do concurso, é fazendo uma massagem relaxante antecipadamente. Muito bom, e aí é presentão aqui do Instituto com ela, né? Está patrocinando, está junto com ela aqui, está promovendo a nossa Miss Brejo para chegar muito bem no concurso. Elayne, muito obrigado pelas suas palavras, tá? Vamos falar agora com a Gigi Araújo, que é nutricionista, cuidar do corpo é fundamental também, né? A nossa mesa é muito bonita, tem um corpo muito bonito, mas e aí a alimentação, Gigi? É isso, a Tânia, você falou bem, nossa mesa é muito bonita, mas ela também tem um problema de saúde, que é gastrite, né? Que é bastante verificado em adolescentes, né? Pela questão da má alimentação, da falta do jejum prolongado, o adolescente acorda tarde, vai para a escola, passa muito tempo sem comer e a gastrite é uma patologia que acomete mais esses adolescentes. Então a dieta dela foi bem fracionada, de 5 a 6 refeições, né? A gente colocou o consumo de frutas, né? Uma dieta com pouco sódio para diminuir essa questão da retenção de líquido. A gente usou alguns chás, como hibisco também, que vai ajudar também a eliminar essas toxinas, que vai ajudar a melhorar também essa retenção de líquido e também as proteínas também, que vai ajudar também, controlando a questão da imunidade, que a gente sabe que o nervosismo também pode ajudar a diminuir essa imunidade e adquirir alguns resfriados que são oportunistas. Então tudo isso vai ser também fundamental para que a nossa mesa possa chegar lá no dia, além de estar muito bem relaxada, bem tranquila, estar bem cuidada e com a alimentação em dia, para que não aconteça, como você falou, um resfriado, até mesmo a questão da gastrite ou até uma disposição estomacal, por exemplo, né? É isso. O cardápio dela, priorizando que ela está com peso dentro do normal, ela é uma pessoa que já se cuidava, já fazia atividade física. Deu um percentualzinho de gordura um pouco elevado, porque nessa última rotina, como ela falou, está um pouco sem fazer atividade física. Então foi uma dieta normocalórica, ou seja, padrão de caloria normal, porque ela está com peso dentro do que é adequado. E aí a gente priorizou também os alimentos antioxidantes, vitamina C também, que vai ajudar nessa questão de imunidade e também nessa questão da retenção de líquido também. Como você falou, o estresse também propicionar mais essa questão de retenção, até diminuição de imunidade. Ok. Então o Instituto São Jerônimo, aqui com a nutricionista, também com a fisioterapeuta, está aqui promovendo nossa Miss Brejo para chegar lá muito bem, dia 26, não é isso? dia 26 deste mês, no Hotel Canários, lá em Gravatá. Estaremos torcendo bastante para que a nossa bregência aqui, que é muito bonita, por sinal, possa ser a vencedora do Miss Pernambuco 2017, a Erivânia Isidio. Vocês duas, como mulheres, qual a expectativa de vir aqui? Estão preparando a nossa Miss para que ela possa chegar lá e representar muito bem? Eu me sinto bastante lisonjeada, né? Todo dia que a gente está tendo uma Miss, não é verdade? E eu quero que ela traga esse título para a nossa cidade. E essa cidade que me acolheu tão bem, então hoje, tudo que foi em prol da nossa cidade, eu estou assinando embaixo e estou curtindo, tá? Vamos lá todo mundo votar na nossa Miss para que ela consiga vencer esse concurso. Muito bem, Elaine Barros. Gigi, e você como mulher, o que é que você vê aqui? Qual a possibilidade, a expectativa? Você está preparando uma Miss e se ela ganhar, como é que fica o teu coração? O coração fica de satisfação, né? De nosso dever cumprido, né? Que ela chegou até lá e deu o seu melhor. E como falou, é um prazer, né? Todo dia que a gente está tendo uma Miss. E beleza ela tem, inteligente ela é, porque a gente sabe que não só beleza, mas inteligente. Ela vai promover a nossa cultura de brejo, uma cidade que é rica no turismo. E é um prazer. E a gente pede para toda a população de brejo que vote, que vai ter um canal, que a gente vai poder votar para deixar a nossa Miss no top 12 e se Deus quiser até mesmo em primeiro lugar. Muito bem, gente. Então vamos torcer, vamos votar na nossa Miss brejo para que possa ser a nossa Miss Pernambuco 2017. No nosso blog Estação Notícias, estaremos divulgando também o canal para você votar. E claro, estaremos acompanhando o passo a passo da Erivânia Exídio, que vai lutar para ser a nossa Miss Pernambuco 2017. E tem o apoio do Instituto São Jerônimo, né? Falando mais uma vez aqui, promovendo saúde e desenvolvimento. Instituto São Jerônimo, que é um grande parceiro nosso do Estação TV. E estamos aqui fazendo essa cobertura, acompanhando esse momento da nossa Miss que está se preparando para o Miss Pernambuco 2017. Ata Anderson Mesquita com imagens de Marcos Félix para o nosso Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Forte abraço, valeu!